É hora da partida, não precisa lamentar Não chore que um dia, eu sei que vou voltar O mundo me espera, a estrada é comprida Eu também vou sofrer, com a nossa despedida Despedida Adeus amor Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Adeus amor Tenha certeza que por onde eu andar Eu também vou sentir Uma saudade sem fim Adeus amor Eu vou guardar meu coração somente para você Por isso amor Eu por nada desse mundo, desejo fazer você sofrer É hora da partida, não precisa lamentar Não chore que um dia, eu sei que vou voltar O mundo me espera, a estrada é comprida Eu também vou sofrer, com a nossa despedida Despedida Adeus amor Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Adeus amor Tenha certeza que por onde eu andar Eu também vou sentir Uma saudade sem fim Adeus amor Eu vou guardar meu coração somente para você Por isso amor Eu por nada desse mundo, desejo fazer você sofrer Adeus amor Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim Eu vou embora, enquanto o resto, um pedaço de mim